Fala galera, Bruno Xavier na área, começando mais um vídeo no canal diretamente de Osasco, São Paulo, né? Faz seis meses que eu tô no Brasil e eu morei cinco anos fora, lá na Europa, Portugal, Malta, Alemanha e hoje eu vou trazer o vídeo pra vocês aqui, porque a maioria do meu tempo fora foi em Portugal então esse conteúdo é como se a gente tivesse se encontrado na rua agora E aí, Brunão? Firmeza? Beleza, Bruno? Tudo bem? Qual o país? Você morou lá fora? Já é brasileiro? Morou fora? E aí, qual que vale mais a pena? Portugal ou Brasil? Qual que é melhor pra se viver? Afinal, vale a pena emigrar? Não vale? Vamos fazer esse conteúdo aqui pra vocês Deixa nos comentários aí, pessoal, se você tá curtindo o vídeo, se não tá curtindo Deixa... se não tem nada pra comentar, deixa um coraçãozinho, um fogo, um like, um dislike deixa qualquer coisa aí pra eu saber a sua opinião sobre esse tipo de conteúdo e o que é que você tá pensando, a sua dúvida, ter ideia pros próximos vídeos então é muito importante que você comente neste vídeo Rapaziada e moçada, também mulherada vou falar pontos positivos dos dois países vou falar pontos negativos dos dois países mas eu não tô falando mal nem bem, galera, não é mal nem bem tipo assim, ah, o Brasil não vale nada? Portugal não vale nada? O Brasil é o paraíso? Portugal é o paraíso? Não! Eu não vou enfeitar nada eu vou trazer a realidade eu sou... é uma pessoa aqui que tá fazendo um vídeo contando a experiência e dando a opinião do que que essa pessoa, Bruno o que que eu acho melhor? o que que é bom? o que que é ruim? que experiência que eu tive lá? o que que eu vi? eu vi eu não... nem vi eu vivi eu não ouvi, eu não vi eu vivi essa parada então, é... tenha educação aí nos comentários, tá? você que quer deixar uma crítica, tenha educação porque tem muito comentário aí pesado então, abra a mente entenda que eu tô contando aquilo que eu vivi vamos lá pontos positivos da Europa vamos começar logo por aí poder de compra poder de compra lá é incrível, galera nossa você ir no mercado com 50 euros e voltar com comida pra semana inteira pra uma pessoa, no meu caso e tinha gente que dizia que gastava menos ainda mas no meu caso eram uns 50 a 60 euros por semana que eu gastava pra mim ali só no mercado tá? e comprava muita coisa o quilo do frango 6 euros eu pagava no quilo do frango às vezes pegava uma promoção lá 5,50 5,60 5,90 mas era em média isso aí 6 euros quando eu cheguei em 2019 tava em torno de 4 euros o quilo do frango ah, mas se você converter 6 euros vai dar 30 reais tá certo boa não, dá até mais porque hoje o euro tá quase 6 reais se eu converter 6 vezes 6 36 reais o quilo do frango é verdade se eu convertesse mas pessoal não quer dizer eu não tô falando da cabeça de quem tá saindo com reais aqui do Brasil ganhei reais aqui tô indo lá pra Europa vou gastar lá não isso é o cara que vai turistar se você tá indo a turismo legal tem que fazer mesmo a conversão mas quando tá lá tem o ditado quem converte não se diverte então esquece planeja junta a grana chegou lá e vai com bastante grana pra você gastar a vontade de não ficar pensando em conversão e poder se divertir porque se for converter não se diverte mesmo não então o que que eu tô avaliando aqui não tô avaliando o turista eu tô avaliando a minha situação de trabalhar na Europa ganhar em euros na Europa e gastar em euros na Europa o salário mínimo de Portugal se eu não me engano hoje tá 820 850 euros e com 6 euros eu comprava 1 quilo de frango com 20 euros comprava passagem aérea eu cheguei a viajar com 5 euros eu cheguei cinema 7, 6 euros e ao restaurante japonês que eu ia muito lá uma vontade 11 euros e comia à vontade lá no porto eu sou saudade daquele restaurante bom demais aquele restaurante tinha um restaurante no shopping também que eu ia muito que era um prato você colocava tem até vídeo aqui no canal 7,50 e colocava o quanto de comida pudesse no prato lá então são coisas assim que eu achei você ganhando 820 euros você ir morando nas minhas condições na minha realidade pessoal alugava um quarto então eu economizava na estadia na moradia pagava só a renda do quarto e sobrava dinheiro que dava pra fazer muita, muita coisa mesmo então lá você faz menos coisas com mais dinheiro vamos dar o exemplo do que do café o café em Portugal eu tomava um cafezinho pequeno 80 centavos 60 centavos o português fala cêntimos 80 cêntimos 60 cêntimos e o brasileiro fala centavos e aqui e o café grande que é o abatanado expresso duplo era 1 euro então eu podia tomar café todo dia se eu quisesse 30 euros eu tomava um café por dia aqui no Brasil se eu for tomar esse mesmo café expresso no shopping center que é a mesma comparação sai 8 reais uma xícarazinha pequena de café então você faz aí e a grande sai por 15 reais a xícara de expresso duplo no café do ponto sai 15 reais então é uma coisa assim nossa que se vai tomar uma vez na semana dependendo não dá pra dependendo dos seus ganhos se o cara ganha um salário mínimo não tem como ele tomar todo dia um café no shopping não tem como então por aí você já começa ver que o poder de compra aqui é muito menor por exemplo tênis da Nike aqui no Brasil tá saindo aí em média os mais tops um modelo mais elevado assim que eu já vi no shopping 500 reais tem vários tênis de mil reais os mais em conta sai 300 300 250 né e lá em Portugal se eu fosse no shopping eu comprava tênis da Nike por 60 euros eu já cheguei a comprar tênis da Puma por 30 euros então é um você vê lá todo mundo andando tipo tênis bom é coisa comum lá não é ah eu comprei eu tenho vários tênis da Nike não é ostentação lá é coisa simples ninguém nem liga pra isso aí lá Adidas Nike Puma é coisa acessível pra todo mundo ter acesso né e aqui no Brasil a gente sabe que a realidade é outra então poder de compra eu gostava muito mais do poder de compra lá na Europa segurança pública é uma segurança muito boa andava tranquilo na rua sem essa de tipo tá olhando pra todos os lados se eu for sair aqui a noite na rua e for dar um rolê pra ir na academia e eu for com o celular no bolso eu vou olhando pra todo lado passo uma moto eu já fico encarado assim porque a gente sabe é a realidade eu tô falando o que eu vivi tá aqui já tive casos de ser de ser roubado o cara chegar botar a arma e falar ó passa o celular senão você já era aconteceu isso aqui aí tô falando a realidade não tô falando mal nem bem mais uma vez não vem com mimimi no vídeo não é então a segurança no Brasil perde também pra segurança lá na Europa tá que na França não é tão segura assim na França eu senti medo mas em geral de todos os outros lugares eu não senti medo agora aqui no Brasil também a gente tem vários Brasis né é um país de dimensões continentais eu acho que nossa pra ir de São Paulo a Pernambuco é como você ir de Portugal a Alemanha então veja bem a dimensão do Brasil então tem muitos lugares que são seguros igual o Peruíbe que eu já fiz o vídeo aqui no canal que teve uma pesquisa que diz que é a cidade mais perigosa do estado de São Paulo mas a gente vai pra lá e vive tranquilo nunca aconteceu nada com a minha família já estão lá há 5 anos e nem comigo também então tem lugares sim no Brasil que tem muita qualidade de vida que você anda tranquilo anda seguro mas nas grandes cidades nas metrópoles aí a gente sabe que a realidade é em geral é outra então segurança também a Europa e Portugal acaba ganhando nisso aí transporte público ponto positivo também pra Portugal lá eu andava nos transportes nunca teve uma situação de andar totalmente apertado sabe às vezes estava mais cheio mas não era nada tipo do que comparado as coisas que eu já vivi aqui no Brasil pegando ônibus indo de Osasco pra São Paulo às vezes você está num ônibus assim que não dá nem pra tipo se mexer um pouquinho pro lado e no metrô a mesma coisa então aí eu boto um ponto positivo pra lá também que o transporte público lá é mais bem cuidado e muito mais acessível também mais barato tinha um passe lá de 40 euros que você andava o mês inteiro nos metrôs e ônibus da região do Porto na região metropolitana do Porto se eu não me engano era uma região lá de várias cidades ali do Porto muito barato e muito acessível então ponto positivo no transporte público também pra eles e a igualdade social lá eu senti que a distância entre o rico e o pobre é muito menor sabe o pobre ele tem acesso a muito mais coisas a coisas que o rico tem acesso lá também tem ambientes que o pobre frequenta que o rico frequenta não existe essa de mercado de rico mercado de pobre aqui no Brasil a gente tem os atacadões os mercados ali onde você vai comprar o produto em grande quantidade pra economizar e aí se tem outros mercados que vem só aquelas coisas importadas super caras que o pobre não tem acesso só o rico vai ter acesso àquele mercado lá não tem muito essa diferença só tinha um mercado lá eu corto em inglês mesmo assim dava pra comprar as coisas dava pra ir lá e uma vez ou outra comprar aqui é muito mais difícil e tem essa questão de ter aquele mercado chique e o mercado comum né pra pros mais pobres então a igualdade social é ponto positivo pra Europa também bom lá tem muitos pontos positivos muitos pontos positivos os pontos negativos são o seguinte é o que eu mais senti a falta do Brasil é a cultura brasileira o povo brasileiro aqui esse é um dos pontos positivos que eu acho aqui do nosso país o brasileiro é muito mais aberto a fazer amizade aberto a conhecer novas pessoas a ajudar ao próximo acho uma uma população muito mais próxima um do outro lá como as pessoas não precisam tanto se cada um trabalhar consegue ter o seu não é muito comum de você ver um ajudando o outro é mais cada um no seu quadrado sabe não é tão comum de você ver a galera fazendo amizade são muito mais fechados e aqui a gente é mais mais aberto mais contato mais contato físico mais caloroso mais próximo as festas do Brasil são muito mais animadas a gente tem esse costume de fazer amizade com a pessoa e e às vezes considerar mais até do que a própria família porque às vezes a família está muito longe né e você acaba chamando aquela pessoa para ir na sua casa fazer aquela festa em casa churrasco em casa não tem essa cultura e eu sentia muita falta do churrasco principalmente porque aqui a gente faz um churrasco começa o churrasco tipo assando uma carninha ali e o churrasco dura muitas horas porque é só um pretexto para a gente estar junto conversando lá os churrascos que eu participei que eu vi eram rapidinho assim só para assar a carne mesmo para o almoço ou para a janta e acabou não tem essa de você ter um convívio muito longo é uma coisa mais cada um no seu quadrado e eu sentia muito muito sozinho muita solidão eu senti lá na Europa apesar de ter feito várias amizades não sentia que era a mesma coisa de alguma amizade ou outra beleza mas você tinha que se mudar para outra cidade em busca de outra oportunidade né e aí eu acabei sentindo que me sentir sozinho mais solitário com menos amigos menos contato humano lá mas cada um no seu quadrado também o clima quando chegou o inverno quando eu fui lá para lá o frio eu penei um pouquinho para me adaptar porque no frio a cidade fica com aquela cara triste sabe é um inverno bem característico mesmo e ele demora passar acho que são uns três meses de frio fica aquela cara assim tristeza e vai dando aquele sentimentozinho de depressão então no começo eu senti muita dificuldade para me adaptar com o clima de lá que é muito mais rigoroso aqui se a gente for para o sul vai ter um inverno um pouquinho mais rigoroso mesmo assim é mais curto né e na maioria do Brasil você tem praticamente verão o ano inteiro lá no nordeste então nem se fale o frio do nordeste é 24 25 graus então você está o ano inteiro com o clima a seu favor te deixando aberto te deixando feliz então o clima as pessoas foi isso que me fez sentir mais saudade do Brasil principalmente as pessoas né família e tudo mais então do meu ponto de vista também tem a questão que no Brasil parece ter muito mais oportunidades né é um pouco é mais difícil você conseguir entender as coisas mas quem consegue acertar o caminho consegue encontrar o seu o seu rumo né aí consegue prosperar bem evoluir bem então parece que aqui por ser um país muito maior tem mais oportunidades do que lá e lá o que eu vi é que por exemplo mesmo quem estudava muito quem se dedicava muito tinha um certo teto de salário sabe não tinha muito essa distância não tinha muito essa oportunidade do cara fazer dinheiro com com força então aqui eu sinto que tem mais oportunidades de você prosperar no Brasil é mais difícil de conseguir é mais difícil tem que ralar tem que buscar tem mas quem consegue dá muito certo então essas são as minhas impressões e pra mim aonde que vale mais a pena morar minha experiência eu tive muito mais acesso às coisas aos bens materiais serviços públicos viagens tudo isso entretanto eu perdi muito tempo de convivência com a família com os meus amigos com todos aqueles que eu amo aqui no Brasil e eu prefiro a cultura brasileira então pra mim por isso que eu voltei pro Brasil pra mim por enquanto hoje nesse vídeo de hoje minha opinião é que vale mais a pena estar no Brasil pra mim Bruno que sou mais que já passei meu tempo fora já fiz a minha experiência lá nunca planejei ficar morando a vida inteira lá fora pra mim não faz sentido ficar pro resto da vida fora do meu país pra mim era só uma experiência e voltar mesmo pro Brasil e seguir a vida por aqui mas tem muitas pessoas que eu conheci e que não trocam mais não voltam mais pro Brasil que gostam muito de estar lá foram com a família inteira então tem uma base tem um apoio maior e não querem nem voltar a passeio pro Brasil assim também como eu conheci europeus que vieram pro Brasil e que estão por aqui e que não trocam o Brasil pela Europa então é muito relativo a minha opinião é essa pra mim vale mais a pena morar no Brasil Europa só como experiência mas pra você pode ser diferente então cada um tem que viver a sua experiência e tirar suas próprias conclusões de onde é que vale mais a pena viver tá bom pessoal esse foi o vídeo de hoje lembre-se de deixar seu comentário deixar seu like e se inscrever aí no canal tamo junto tchau tchau